Vem Eu te quero ainda, mexe meu coração Vem, vem menina linda Vem, me mostra que é bom Vem, que eu te quero ainda, mexe meu coração Chega a entrar na roda, pois nessa roda você vai bem No balanço dessa dança, meu coração balança também Seu corpo é pura malícia, eu não resisto me olhando assim Provoca, me deixa louco, rebola um pouco só para mim Provoca, me deixa louco, rebola um pouco só para mim Vem, vem menina linda Vem, me mostra que é bom Vem, que eu te quero ainda, mexe meu coração Vem, vem gastando a bola, dança em viola, isso é bom demais Veste seu mexe, mexe, você me deixa querendo mais Chega aqui do meu lado, tô enfeitiçado, vem me queimar Me transforma numa brase, com seu calor não deixa apagar Me transforma numa brase, com seu calor não deixa apagar Vem, vem menina linda Vem, me mostra que é bom Vem, que eu te quero ainda, mexe meu coração Vem, vem menina linda Vem, me mostra que é bom Vem, que eu te quero ainda, mexe meu coração Vem, vem menina linda Vem, vem menina linda